Eu já chorei todas as lágrimas do mundo Eu já sofri por esse amor vagabundo Eu já senti tudo que eu tinha pra sentir E hoje já não choro mais Se alguém tocar, melhor eu ir Vê, pensa bem, se vale a pena a despedida Pra que negar se eu sou o amor da sua vida Crise é normal, isso é apenas uma briga de casal O nosso filme nunca chegou no final Ainda existe amor na gente Quantas vezes eu tentei salvar o amor da gente Se tivesse me escutado era diferente Mas você não me escutou Mas você não deu valor Queria voltar no tempo pra te amar de novo Se eu tivesse entendido os teus sinais de povo Era meu ou seu amor Mas eu não te dei valor E acabou Vê, pensa bem, se vale a pena a despedida Pra que negar se eu sou o amor da sua vida Crise é normal, isso é apenas uma briga de casal O nosso filme nunca chegou no final Ainda existe amor na gente Quantas vezes eu tentei salvar o amor da gente Se tivesse me escutado era diferente Mas você não me escutou Mas você não deu valor Queria voltar no tempo pra te amar de novo Se eu tivesse entendido os teus sinais de povo Era meu ou seu amor Mas eu não te dei valor Quantas vezes eu tentei salvar o amor da gente Se tivesse me escutado era diferente Mas você não me escutou Mas você não me escutou Mas você não deu valor Queria voltar no tempo pra te amar de novo Se eu tivesse entendido os teus sinais de povo Era meu ou seu amor Mas eu não te dei valor E acabou E acabou E acabou E acabou E acabou Rei da voz Rei da voz